É galera do Galão, inscreva-se no canal pra ficar legal. Isto, o recadinho da Lala. É galera do Galão, depois do recadinho da Lala, quero analisar alguns pontos sobre essa rodada aí do Campeonato Brasileiro, 17ª rodada. Assisti o jogo hoje do Vasco contra o Atlético Goianiense. O Vasco venceu por 1x0. E eu tava até vendo o jogo do Botafogo, o Palmeiras. Falei, não, o que interessa pro Galão agora é que ele tá vindo de trás pra frente. Porque o Galão estacionou no meio da tabela, perdeu uma posição, tá na 11ª posição. E o Vasco já passou o Galão. O Vasco está com 23 pontos. Eu assisti o jogo do Vasco pra mim ver os pontos fortes do Vasco, onde o Galão pode vencer o Vasco. Primeira coisa, o Vasco tá jogando com muita raça. Esse é o ponto. Ah, mas o Galão tá jogando com raça. Às vezes, só isso não basta. Os dois vão entrar com raça, só que a zaga do Galo não tá consistente. A do Vasco já tá mais consistente. Ah, o Vasco teve muita cobrança. Eu acho que é hora também de ter cobrança no Galo. Não pra mandar ninguém embora, gente. Não é isso. Cobrança. Quando a pessoa fala cobrança, quer dizer o seguinte, vamos cobrar pra melhorar. O que tá ruim pra melhorar. É isso. Não é pra demitir ninguém. Isso se chama cobrança pro trabalho ficar bacana. pras coisas começarem a voltar ao normal. Se você não cobra de ninguém, fica todo mundo acomodado. É o que eu acho que tá acontecendo com o Galo neste momento. Um eleito milionário, violento, top dos top, que todo mundo achou que ia brigar. Na parte de cima da tabela, está estacionado no meio da tabela, com muitas falhas na zaga. Então, eu acho que para o Galo vencer o Vasco, não basta só ter raça. Vai ter que ter muita, mas muita, muita vontade no meio dessa raça. Muita sabedoria na zaga, porque senão não vai vencer o Vasco. O Vasco tá vindo pra vencer quatro jogos sem perder. Olha só pra você ver. Quatro jogos sem perder. Então, fica aqui uma dica para a diretoria do Galo. É hora de todo mundo se unir. É hora de mobilização para esse jogo contra o Vasco. Já tem 35 mil ingressos vendidos. Não basta só a torcida do Galo ir lá. Ó, vai ter que ser uma somatória, vai ter que ser o conjunto pra dar certo. Não adianta o Milito querer jogar o time todo pra frente. Tem que ter um equilíbrio nessa aí, que os clubes já perceberam isso. Eles vão no contra-ataque, vai lá e mata o jogo. E o Vasco tá vindo desse jeito. O time do Vasco, por incrível que pareça, tá se acertando. E o do Galo tá desarrumando. Então, tá na hora de todo mundo colocar a cabeça no lugar, acertar os pontos chaves. A Lala tá aqui comigo, tá aqui, ela entrou ali. Então, tá na hora, tá na hora de começar. A minha, a minha princesa tá aqui. Fala oi. Oi. Isso. Fala assim, o Galo tem que ganhar. O Galo tem que ganhar. Pra ficar bem na tabela. Bem na tabela. É isso aí. Recadinho da Lala. Escreva no canal pra ficar legal. Escreva no canal pra ficar legal. O recadinho dela aí. Então, é isso. Não é uma cobrança de demissão. É uma cobrança para consertar o que tá errado. Ah, o que tá errado? Quase tudo. Porque a posição do Galo na tabela não é boa, não. Mas a tabela é uma posição perigosa. É sim, pai. Porque os times que estão lá na zona de abaixamento estão com 15 pontos. Mas a tabela vai ter que errar mais. O Galo tá com 22. Vamos melhorar isso aí. O recado tá aí. Vou fazer um blog exclusivo falando desse momento do Galo. Oi, filha. Oi. Vão lá no blog lá. Papo de Esportes vai estar na descrição na bio nos comentários a empresas. Na descrição na bio nos comentários. Empresas parceiras do canal vai estar aqui do lado e vai estar passando embaixo todas as empresas oficiais Nike lançamentos Food Fanatic loja de esporte camisa do galão é na Food Fanatic vinhos e bebidas na grande adega tem da Fit loja Rene moda feminina masculina infantil e o book quer ser afiliado e o book e faturar uma grana vai estar na descrição dá uma olhadinha lá pra você faturar e ser um afiliado e o book todas as lojas oficiais hospitals tchau 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 Tchau, tchau.